Música Pedro Soares lamenta o declaração membro do Parlamento, nebejalo intervenção quando o caso disputará e a imutem. Pedro Soares, a família lamenta teres o membro do Parlamento Nacional, nebejalo intervenção quando o caso disputará e a imutem, na Rússia plenária segunda semana. Tuir Pedro Soares, membro do Parlamento, será a nesta representante povo. Da maneira, tem que abrir e aclarar, onde busca a solução para o povo no problema, lá os atos defendem falem grupoída. Por isso, não é o tribunal. Por isso, não é o tribunal. Não é o senhor reputado, não é o senhor reputado, que o senhor reputado, não é o senhor reputado. Não é o senhor reputado, não é o senhor reputado, não é o senhor reputado. Antes, Pedro Soares, a família, decidiu falar sobre o ditincalém, o fato de referem, também, não é o caso de disputará e imutem em uma ONU tribunal, ou de reem decisão final. A notícia pública, se a gente está falando de confirmação, a deputada, Pedro Soares, menciona a declaração. Abraão Amaral, se a gente. Abraão Amaral, 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 Obrigado.